Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo para o canal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar aqui a respeito desse aparelho celular aqui, J1, tá? J1, eu quero falar a respeito desse aparelho aqui, Samsung J1. Lembrando que eu não vou ficar falando aqui quantos megapixels tem a câmera, lembrando que eu não vou ficar falando nada disso aqui, entendeu? Eu não vou ficar falando nada disso aqui, já vou direto ao ponto que o pessoal quer mais já saber, entendeu? Então é isso aí, não vou ficar falando a ficha técnica do aparelho, vou até deixar na descrição aí para você entender. Já vou direto ao assunto aqui, armazenamento, olha só, já vou direto ao ponto, beleza? Então se você quer saber a ficha técnica, vai estar aí na descrição. Eu só sei de uma coisa, que aqui tem entrada para carregador embaixo, alta saída de som aqui de trás e entrada para fone de ouvido aqui em cima, beleza? Então é isso aí. O aparelho celular tem 8GB de memória, beleza? E 1GB de RAM. 8GB de memória e 1GB de RAM. Você quer saber se o aparelho vale a pena? Já te falo direto, já te falo direto. O aparelho celular J1 não vale a pena agora em 2020, 2021, 2022. Não vale a pena. Eu vou te explicar por quê. Se você comprar um aparelho desse aqui, você vai usar apenas WhatsApp e Facebook, meu amigo. E olha lá, é perigoso ser o Facebook Lite. Por quê? Se você usar outras ferramentas e outras plataformas aí, não vai funcionar. Vai dar zebra. Zebra, como que eu falo? O aparelho vai começar a travar. Isso, vai começar a travar. Dependendo muito dos aplicativos que você instalar nele e usar muito da memória RAM, o aparelho vai começar a travar. Então, eu acho assim, sabe? Um aparelho celular desse aqui, usado, está na faixa de uns R$200, R$250. Novo, creio eu que você acha aí, a R$400. Novinho, sabe? Eu creio que você acha. O que que acontece? Em vez de você pegar R$400 e dar num aparelho desse, junto o valor, e compra um aí pelo menos de 2GB de RAM. Por exemplo, o J7 Metal. Entendeu? Porque hoje em dia, celular de 1GB de RAM não compensa muito mais. Entendeu? Você vai passar uma raiva com ele se você comprar. Você vai passar uma raivinha. Porque dependendo se você instalar muito o aplicativo, simuladores aí no aparelho, o aparelho vai começar a travar. Você pode ter certeza que vai começar a dar alguns bugs. Certeza. Porque vai usar muito da memória RAM. E a memória RAM do aparelho é somente 1GB. Isso aí, 1GB. Então, eu acho que não compensa, sabe? É melhor você pegar o dinheiro, junta aí e compra pelo menos de 2GB de RAM. Lembrando que é apenas a minha opinião. Talvez venha uma pessoa e fale que, ah, eu tenho um J1 Mini e tenho aí 30 aplicativos nele. Não sei que milagre você fez, amigo. Porque eu só sei de uma coisa. Dependendo se você instalar muita coisa nesse aparelho, ele trava e dá bug. E aí, muitas vezes, você culpa que o telefone é ruim, você culpa que a Samsung é ruim, você culpa que fabrica celular ruim. Não, não é isso. É porque a memória RAM é pouca. É 1GB de RAM e 8GB de memória. Então, acho que não compensa, sabe? Mas é apenas a minha opinião. Finalize o vídeo aqui. Que Deus aí abençoe a sua vida.